A gente vai ter um trabalho sem estar com os velhos. Claro que eu sou, no Brasil, né? Então, é isso. Cada vez que tem a marcação, e o nome dessa estrutura é Mírio, Mírio que não existe. E Mírio que eu tenho certo, Mírio que eu tenho agora. Mírio que eu tenho, desde que eu tenho agora, E o que você pode fazer? Pode ser para a vida, para a vida, para a vida. Obrigado.